GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está entusiasmado com novas possibilidades. Parece que o destino está lhe dando uma mãozinha com suas esperanças e expectativas. Seria uma boa ideia descartar certos hábitos? Diminua a quantidade de açúcar. Humor Hoje você sente uma necessidade mais intensa de construir e levantar paredes seguras em torno de você. Amor Seu carisma está em alta e isso é ideal para iniciar uma noite romântica e para ser completamente autêntico. Se você for solteiro, conheça novas pessoas. Dinheiro Você se sente obrigado a fazer ajustes práticos no seu orçamento quase contra a sua vontade. Trabalho A sorte está do seu lado e este é o momento de expressar seu ponto de vista sobre assuntos atuais. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.